Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Imagino que sejam muito bem e eu também tô muito bem. Se você tá bem, eu tô bem. Todos nós estamos bem. E hoje vim fazer mais uma lista que eu estava muito afim de fazer. E eu sei que vocês gostam de lista, que é... Sete sinais que você é uma pessoa intensa. E eu tô fazendo essa lista por quê? Porque eu sou intenso. Eu já falei isso em alguns livros meus, que a intensidade me parece um mal da alma e eu carrego ela comigo todos os dias e ela gasta muita energia do que eu tenho. Então quem é intenso vive momentos de alegria únicos. Mas também momentos de tristeza único. É complicado, eu sempre fui uma pessoa intensa e isso sempre consumiu muito minha energia. Eu já ouvi muito, Fred, você é muito intenso. Fred, você é intenso. Fred, intenso. E eu tipo, você fica naquele ano, não sei se é um elogio, se é um defeito, mas é só mesmo. Vamos lá. Pega sua cadernetinha mental e começa a fazer um checklist nos itens que você se identifica. Daí você fez um ponto, dois, três, quatro, ou como eu, sete. Item número um. Você evita coisas superficiais. Você quer coisas com verdade. Você precisa da verdade. Você precisa de verdade perto de você, de pessoas verdadeiras. É muito melhor um beijo com verdade do que um sexo superficial. Coisas superficiais não te preenchem. Você pode viver elas em silêncio, mas chega uma hora que você... Eu preciso viver o que eu nasci pra viver. Você quer viver coisas com verdade e não quer conversar com pessoas superficiais. Você não quer muito isso. Você pode até conviver. Você evita coisas superficiais. Conversas superficiais. Pessoas superficiais. Pensamentos superficiais. Por quê? Porque você quer coisas com verdade. Você pode sair com uma pessoa que talvez não é o auge do estético que você acha bonito, mas a pessoa tem verdade e você quer gente com verdade. Você quer gente com autoestima, gente com segurança pessoal, gente que você fala assim, caramba, o cara é X coisa, mas ele faz tudo com verdade. Alguém verdadeiro vale muitos pontos pra quem tem isso. Seja qual verdade for. Item número dois. Você é muito dedicado. Você se dedica pras pessoas. Você vive a tua vida pra ajudar os outros. E muitas vezes você não sabe dizer não. Isso também é muito ruim. Mas você se dedica bastante. Você precisa disso. Eu vou lá, vem e tal. No meu caso, às vezes alguém precisa... Pô, Fred, eu queria ter um canal no YouTube. Um amigo meu, vem cá, eu te explico de câmera como é que grava, microfone, o que dá pra fazer, o que não dá. Vou, né? E se a pessoa não corresponde ao que eu imagino, eu me sinto frustrado. Sabe aquela coisa assim, você é um chefe, você é um cozinheiro. Alguém fala pra você, eu queria muito que você me ensinasse a cozinhar. Na sua cabeça, você, beleza, vou te ensinar a cozinhar. Não, já compro os ingredientes, já preparei tudo. Você vem aqui em casa, super legal, tal, tal, tal. E a pessoa, essa semana, essa semana vai ficar muito ruim pra mim. Pode ser mês que vem. Aí você fala assim, tá, eu separei tudo, já tava com tudo na minha cabeça. Fala, ah, então vai se ferrar também. Então eu não vou fazer. Porque eu queria te ajudar, mas você não... Você tem que seguir esse, eu quero te ajudar. Você tem que ser intenso como eu. Vamos lá, a gente vai resolver isso agora. E isso acaba te frustrando muito, porque como eu falei, você acaba se dedicando muito pros outros, pensando em outras coisas que os outros nem pensaram pra poder ser cada vez melhor pros outros, mas as pessoas não te correspondem. Então você é intenso na hora de ajudar. Mas você também quer essa intensidade de volta na hora de ser recíproco, né? Você quer coisa recíproca. Se não tô cobrando de volta, eu só quero que você valorize e seja um pouco recíproco. É só isso. Você começa a pensar, não vou fazer mais nada pra ninguém. Mas aí também isso é imaturo. Ah, vou fazer sem também não cobrar nada de volta. Mas também não sou bundão. Então você fica, não sei o que eu vou fazer, vou me descobrindo. Item número 3. Você não consegue fazer um pouquinho de cada coisa. Você quer comer um chocolate? Não é um quadradinho. Eu quero metade da barra. Você quer viajar? Já arrumei minha mochila pra amanhã. Vamos tomar um chopp? Um só eu vou tomar até eu não aguentar mais beber de cerveja. Se não é pra ser 100% eu intenso, nem me convide. Por isso que eu, Fred, muitas vezes não gosto de lugares que eu tenho que ser muito, assim, me convidar para um baile de não sei o que. Eu vou por respeito, né? Porque alguém que eu conheço e tal, tal. Mas se tiver que ir mesmo e eu tenho que ficar sempre não sendo eu, ai, não bebe muito, não fala muito, não faz, não dança, não canta, não... Tá! Você quer que eu seja quem aqui? Não tô sendo eu, então não convida. Você me conhece. Se vai me convidar, sabe que teremos prejuízos de intensidade, eu quero dizer. E sabe por que é isso? Porque quem é intenso nunca fez curso de meio termo. Item número 4. Você é sempre muito sincero. Você não consegue mentir nem disfarçar o seu rosto, né? Você fala, ah, vamos lá, finja que tá legal. Tá tudo bem com você? Tá legal? Tá curtindo a festa? Sim? Tá adorando? Você não consegue mentir, a tua cara não mente. Assim, pra mim, é horrível quando eu recebo um presente. Fazer uma cara de que eu gostei de uma coisa que eu não gostei é muito difícil. Ela já... É assim, é... Sai a cara. Mas se eu gostei também, você vai me ver usando todo dia. Tênis, a camisa, o que for que você me deu de presente, todo dia eu vou amar. É o melhor presente da minha vida. Mas se eu não gostar também... Eu vou ser educado. Eu só... Se você for um pouco sensível, você vai sentir que talvez não seja o que eu sonhava. Ou o que eu achava tão legal. Mas tem um adendo importante. Tem gente que também é grosseira e você tem que mandar merda. As pessoas, às vezes, usam a intensidade como desculpa. Ah, eu sou muito intenso. Eu falo a verdade na cara mesmo. Ser intenso não é desculpa pra ser idiota. Às vezes é só chato mesmo. Isso é legal a gente ficar na cabeça. Item número 5. Você é indeciso, mas não tem medo da indecisão. Esse é o ponto. Você é bem indeciso? A vida é tão legal? Tantas coisas pra fazer? Eu não sei muito o que eu quero. Mas vamos abraçar o mundo. Porque o mundo é lindo. Será que o mundo é lindo mesmo? A tua intensidade, junto. Se você for intenso e for ainda do... Como é que é aquele signo que... É, tem um signo lá que as pessoas mudam muito. São meio bipolares emocionalmente falando. E aí, aí é muito complicado mesmo. Mas... Essa é uma característica grande. As pessoas acham que as pessoas intensas, às vezes, são muito decididas. Mas não. Muitas delas são muito indecisas, mas são seguras com a indecisão dela. Tipo, ah, não sei pra onde eu vou. Vamos pra qualquer lugar. Vamos ver o que acontece. Não é uma indecisão, estou com medo do mundo. É uma indecisão, me joga a indecisão, que a gente vai resolver isso. Sabe aquela coisa de, será que eu pinto de amarelo ou de verde? Vamos pintar dos dois. Ou vamos pintar de verde, se não ficar bom, a gente pinta de amarelo. Você é confuso. Mas você banca a sua confusão. Item número seis. Você, com certeza, já ouviu de alguém a seguinte e horrível e péssima frase. Calma, o mundo não vai acabar amanhã. Será que não vai acabar amanhã? O equilíbrio da intensidade, ele é muito difícil de lidar. É difícil você conseguir equilibrar dentro de você e falar assim, tá, não vai acabar amanhã. Mas também quero viver o meu momento. Eu preciso ser verdadeiro, mas também a verdade é a minha maluca. Aí você fica nesse equilíbrio entre a intensidade e a verdade e tudo o que você é. E aí você tá se descobrindo. Eis o mundo, né? Você tá aprendendo a controlar a tua intensidade em momentos e deixar ela sair nos momentos que assim, agora posso libertar da jaula a minha intensidade. Estou preparado aqui. E por isso que muitas vezes, eu, tô falando por mim, eu saio mais em festa com amigo. Depois que você começa a ter uma exposição também. Eu sou intenso. Eu quero mergulhar na piscina. Eu quero beber. Eu quero rir. Eu quero, ah, eu quero dançar. Só que se você faz isso muito em público, as pessoas te olham e te julgam. Então por isso que eu fico na casa dos meus amigos ali. Eu posso ser quem eu quiser. Confio em todo mundo, tá ali. Porque se alguém for numa festa e eu pular de piscina de cueca, as pessoas vão falar assim, o Fred é louco. Eu só tô vivendo o momento intensamente com a minha verdade. A minha verdade é, quando eu bebo, pular de cueca na piscina, andar um pouco pelado, por aí. Eu sei que ninguém merece ver isso, por isso faço em casa. E essa frase é horrível. Porque fica assim, tipo, um tom muito, tipo, calma, não vai acabar amanhã, relaxa. E você fica assim. Item número 7. Muito entusiasmo. A gente é feliz. É muita alegria. Mas também quando é pra ser triste pós-graduado. O entusiasmo é enorme. As coisas acontecem. A gente tá feliz, a gente tá muito feliz. Você tá triste, tá muito triste. Eu gosto dessa minha característica. Ela, às vezes, atrapalha os outros. Atrapalha. Porque as pessoas, às vezes, tão assim e eu tô. E as pessoas assim e eu. Mas é engraçado. Porque daí, quando eu saio com alguém intenso, eu fico, nossa, essa pessoa é intensa, né? Difícil sair com ela. E talvez eu seja o intenso do outro lado. Coisas da vida. Uma característica muito forte em mim, assim. Dedicação, intensidade, paixão, viver com presença. Sou eu, coisas com verdade. Isso pra mim é muito... Mas a maturidade, a espiritualidade, a maturidade vai me trazendo uma calma. Onde eu saiba que momento essa intensidade vale a pena aflorar. Ou não. Porque é engraçado. Porque eu sou intenso, mas eu não sou impulsivo. Entende? Eu sou intenso, mas eu não sou uma pessoa com raiva, com rancor, com sentimento. Eu sou tranquilo. Eu sou intenso pra momentos de alegria. Pra momentos de melancolia. Eu não chego a ser birrento. Eu não chego a falar alto. Eu não chego a falar alto no sentido de gritar, de chamar atenção. Eu sou intenso no meu universo, ali. As pessoas acham que a intensidade tem muito a ver com... Foda-se todo mundo, eu sou assim mesmo, vamos brigar. Já em situações assim, eu sou muito tranquilo. Isso que é engraçado, assim. Eu zero raiva. Raramente você vai viver com raiva, puto, ou com rancor. Eu sou muito tranquilo com essas coisas. Mas eu tenho uma intensidade de... Se eu vou escrever o livro, eu vou vir à noite pra escrever. Se eu vou beber em casa uma cerveja... Hoje, como eu falei, eu tô mais maduro, eu bebo uma cerveja e deu. Antes eu bebia dez cervejas. Se eu disser que eu te amo, eu vou te amar muito, entendeu? Eu vou dizer com verdade, te amo. Eu sou intenso, mas não sou meloso, entende? Eu sou intenso, mas também não sou mimado, assim. Eu acho que eu sou intenso só com as minhas coisas. Talvez, eu não sei. Eu acho que eu sou um personagem. Eu seria o Pernalonga, eu me identifico muito com o Pernalonga. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E claro, se divertido, que é a coisa mais importante de tudo. Nunca se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. E se você pensar assim, Fred, eu queria muito conhecer teu trabalho com os livros. Todos estão na descrição, o link pra cada um dos meus livros. São seis e vamos para o sétimo logo, logo. E também, claro, não se esquece de me seguir no Instagram, pra gente ter mais intimidade. Então, se você quiser ver o livro, tá ali. Quer seguir no Instagram? Vai lá e segue. E se inscrever no canal, é nóis. Tá bom? Um grande beijo. Se cuida, a gente se vê logo. Se fala logo, tudo de bom e até.